Este vídeo apresenta produtos que Vlad e Nick ajudaram a criar. Nick, vamos fazer uma banda de música! Isso! Precisamos de mais músicos! Vamos fazer o elenco! Isso! Próximo! Ele é bom! Vamos pegá-lo! Sim! O próximo! Quem é? Por favor! Sim! Tchauzinho! O próximo! Ela é um bebê! O próximo! Você está na nossa banda! O próximo! Olá! Baby! 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 Ops! Tchau, tchau, mamãe! Próximo! Estamos prontos! Ela é boa! Vamos pegá-lo! Sim! Quê? O próximo! Próximo! Ok! Você está com a gente! Próximo! Você está na nossa equipe! Próximo! 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 Estamos prontos pra nossa torneio! Isso! Cré, cré, cré! Vamos lá! Pais, temos um novo jogo, Banda Musical Vlad e Nicky. Faça sua própria banda de música e saia em torneio. Desfrute! Disponível em App Store e Google Play.